Estamos de volta ao supermercado para ver como o povo islandês está se comportando. Essa não é islandesa, está de máscara. Ah, Janinha, como você sabe, comadre? Ah, não, tem islandês aqui de máscara. Deixa eu te falar uma coisa, comadre. Olha, são os produtos da Nive aqui, menina. Me conta uma coisa. Olha quanta coisa, tudo em promoção. Gente, hein. Olha essa água micelar aqui. O que você acha dessa água micelar? Vamos experimentar. Essa aqui, está com preço bom. R$200,00. R$228,00. Água micelar. Qual a diferença aqui para deixar a pele macia? A outra, 98% de removerção de maquiagem. Gente, que interessante. Nunca usei, comadre. Você já usou? Vamos por essa daqui, que eu gostei aqui, mais baratinha. Menino. Você conhece essa daqui? Monte Rugas. Rugas. Três. Três desse produto. Q10 Power Anti-Wrinkle. Gente. É a terça da terça parte do meu creme hidratante. Em termos de valores. Olha esse daqui. Nossa vida. Comadre, olha esses lencinhos umedecidos. Não vou comprar, porque eu já tenho dentro de casa, tá? Esse aqui, o que é? Natural Cure. Aloe Vera. Hidratação para o corpo. Tá. E esse daqui a gente compra. O que você acha? Que está o preço bom. O meu hidratante acabou. E esse está um preço interessantíssimo. Olha esse aqui também. O que é isso aqui? Deixa eu colocar aqui no meu carrinho, porque você vai vendo os produtos que eu já estou comprando, tá? E esse daqui, ó. O que você acha desse? Ai, comadre, ó. Menina, agora eu estou passada com esse daqui, ó. Hum. Um sabonete scrub, que tira todas as impurezas da pele. Que a gente precisa, hein, comadre. E proteção solar, olha. Tem de 50 e de 30. Esse de 30 é anti-age. Olha com Q10 aqui. Que interessante. Olha para remover maquiagem dos olhos. Nossa. Menina. Agora eu fiquei confusa. Especial. Fiquei confusa. Porque o que eu tenho lá em casa, eu uso e funciona bastante. Esse daqui eu não conheço. Ai, não sei. E agora eu não sei, comadre. Porque esse aqui eu tenho lá em casa, serve para os olhos e para todo. Não dê essa marca. Eu tenho da micelar. Serve para a água e para todo. Agora esse aqui eu não sei. Ai. Ou esse aqui é de remover maquiagem. Inclusive, é prova da água. Ah, não. Então eu vou fazer o seguinte. Vou levar esse daqui, porque eu ainda tenho lá em casa, água micelar. E vou levar esse aqui de maquiagem para os olhos, que é uma coisa que eu não, que eu estou precisando. De um bom removedor de maquiagem. O que você acha? Gente, está tudo em promoção, com preço, assim, incrível. Aqui, olha. Hidratante de rosa. Olha esse aqui, ó. Um mousse cleanser de rosa. E olha o outro removedor de maquiagem de rosas. Querida, tudo isso em promoção. Olha os creminhos aqui. Amiga, me fala. Ah, esse aqui, ó. Esse acho que é para o corpo. Eu não sei. Elus são. É, eles são para o corpo. Tem para criança, tudo para pé sensível. Mas eu preciso de protetor solar para o rosto. Ai, adorei. Parei aqui, eu não saio mais daqui. Ainda bem que o mercado não está cheio, que a gente consegue conversar. Olha, o que eu achei incrível. São esses três cremes por 1.028. Que barato isso, comadre do céu. Amei, 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 amei. Olha, tem esses aqui de cima, que eu acho que eu não tinha mostrado para você. A gente segue no mercado. Velas comprei, vem cá. Eu comprei velas. Acho que não precisa de mais velas. Não, eu não tenho animal, pet em casa. Nós já conversamos sobre isso, né? Deixa eu pegar as comprinhas aqui, ó. Que é o que a gente precisa na vida. É de comprar comida. Porque aqui, ó. A gente conversa lá em casa, que eu comprei. Certo? Outra coisinha aqui, ó. Que a gente precisa sempre ter na mão, né? Álcool em gel, comadre. Nunca foi tão necessário isso, né? Olha só de creminhos do supermercado aqui, ó. Bastante creme para as mãos, que a gente precisa sempre. E uma coisa que sempre aparece aqui, ó. É isso, produto solar no verão. Ah, Joaninha, que normal isso. Comadre, é muito normal isso, ó. Mas olha que interessante. Olha isso aqui, ó. De Brasília queratina. Vou deixar o cabelo macio. Muita coisa de coco, muita coisa de coco. Shampoo, shampoo. Ah, uma coisa que eu aprendi, ó. Nunca compro shampoo grandes, não, tá? Sempre vai para o shampoo pequeno. Porque é legal a gente ir trocando de shampoo. Quando acaba um frasco, a gente troca. Por exemplo, se você está usando um shampoo hidratante, depois tenta a nutrição. Daí não dá aquela confusão toda. Certo? Peraí. Aqui, ó. Tá vendo, olha. A gente consegue de condicionador para cabelos morenos, brunete. E para loira, claro, né? Não é novidade. Agora, para nós morenos, a gente já tem, não tinha produtos para morenos, não, tá? Cabelos negros, pretos, não. Isso é novidade para a gente agora. Ah, esse aqui, ó. Bad Head. Você acredita que eu... Acho que eu não lembro que eu já usei alguma coisa deles. Um shampoo, talvez. Mas eu não gostei muito, não. Olha, para recuperar o cabelo. Esse daqui. Olha, tudo para recuperar. Para a ressurreição do cabelo. O cabelo eu quero um para a nutrição. Ele está super hidratado. Eu sempre mudo, tá? Shampoos da Dove. Da Pantene. Pantene também é mundial, né, comadre? É bem mundial, Pantene. Está vendo? Ai, Dove. Regenerador. Para brilho. Para volume. Shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador. Para deixar o cabelo macio, hidratante. É do show. O meu marido ama. E a gente sempre tenta trocando. Ai, esse aqui eu sempre preciso. Deixa eu levar. Eu quero um para dar volume. Esse aqui, ó. Que eu amo quando eu faço escova. O cabelo dá volume. Para levar esse está com preço bom. Está vendo? Aí, ó. Você pediu. A gente faz para você, não, comadre? O que mais tem desse lado aqui? Aqui é pasta, escova de dente. Produtinhos. E mais produtinhos. Estou conseguindo gravar porque está sem música, tá? E coisas para cabelos. Acho que é coisa que todo mundo tem. Ah, é mais nível aqui, ó. Tudo que estava lá de nível em promoção. Está aqui nesse display. Olha isso. Está vendo? Olha só. Agumicelar em promoção, menino. Estou tentado a levar. Se o meu ouvido não estivesse cheio, eu iria comprar. Mas, com certeza, com certeza. Deixa eu virar para cá, para a gente continuar conversando. Porque aproveitar a sensação, todo mundo foi embora para deixar a gente livre aqui, ó. Quer ver? Quer ter mais? Cremes para as mãos eu tenho. Não vou precisar de comprar hoje. Bom. É isso, comadre. É isso. Eu estou no supermercado na Islândia, completamente vazio para nós outras. Então, se você veio até aqui, ó. Não esqueça de comentar, de participar. Porque a gente tem vídeo todos os dias, mesmo com ou sem máscara aqui, ó. Você pode ver que ela está bem opcional, as máscaras, tá? Um beijo grande. Eu te vejo. Amanhã foi um arrozinho para alegrar a nossa vida. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma paixão. Com uma paixão também.